Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e é o último vídeo aí da nossa série de vídeos todo dia Gente, eu confesso pra vocês que eu amei, eu achei que eu não ia dar conta, achei que eu não ia conseguir Olha como a gente se surpreende, né? A gente mesmo se desvaloriza achando que não vai conseguir alguma coisa Mas é só focar, ter força de vontade, objetivo ali e a gente consegue E nada melhor pra fechar a nossa série aí de vídeos, né? Gravem bastante vlog do jeito que vocês gostam Com uma faxinona aqui em casa e dessa vez o cômodo escolhido foi a sala Eu já fiz um faxinão aqui no quarto, tá? Então eu vou deixar linkadinho pra vocês Então o próximo faxinão provavelmente vai ser na cozinha, eu quero fazer aquele faxinão pra gravar o tour pra vocês Então já vai se inscrevendo aí pra você não perder o vídeo Então hoje eu vou fazer aquele faxinão aqui na sala, aproveitar que as crianças foram pra escola Então vem comigo porque o negócio aqui tá feio Bom gente, pra começar a faxina eu já separo os produtos que eu vou usar, né? Então aqui tá esse vênish carpex que eu vou limpar, passar uma escovinha no sofá Aqui tem esse uau que eu já coloquei que eu vou usar o sequito e o mop Então como eu vou lavar o chão eu vou usar o sequito pra poder tirar o excesso da água, da sujeira E depois eu vou passar esse uau que eu gosto muito com o mop pra dar um cheirinho Aí eu sempre deixo aqui um multiuso desses assim Eu adoro os produtos da uau, gente, de verdade, não é publi, não é nada Eu acho que são produtos muito bons de qualidade mesmo Aí pra lavar o chão eu vou usar esse ajax fresh lemon Porque o chão tá bem engordurado, porque a dona Karina brincou de massinha Esse baldinho com um pouquinho de água eu vou colocar esse vênish carpex aqui, ó Pra poder usar a escovinha que já tá ali, ó Pra passar no sofá E nos móveis eu vou usar esse peroba pra dar um lustrezinho E vou usar a minha misturinha Que é álcool, vinagre, detergente e água Pra desengordurar todos os móveis, inclusive aqui o vidro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como essa minha misturinha age também Porque ela não mancha, tá? Então pode usar à vontade Então aí, aqui eu já coloquei o meu sequito E aqui já temos um cookie e um mop O mop tá com aquele produto que eu falei pra vocês E aqui, gente, eu vou usar o meu aspirador antigo Esse aspirador é muito velho, muito velho mesmo Mas ele é muito potente Então assim, hoje, como eu quero limpar as moldurinhas, tudo Ele é mais longo, ó E aí eu vou usar o biquinho dos outros Do outro, né? Pra poder limpar o sofá Poder limpar os cantinhos Então vamos que vamos Porque a faxina aqui é longa Já coloquei uma série ali pra assistir, né? Que vocês sabem que eu Que eu sempre gosto de fazer faxina assistindo série Então eu quero limpar tudo isso aqui E não vou ficar mostrando a sujeira não Vocês vão vendo aí o decorrer do tempo Preciso tirar aquela calculadora ali Que tava atendendo uma cliente E é isso Vamos limpar E vem comigo Já deixando aquele like do amor Porque eu sei que vocês gostam de faxina Então me dá aquela força aí Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos continuar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, gente, acabei a faxina Tá tudo limpinho, limpei os lustres Eu pensei que tava filmando, mas não filmou pra vocês Mas eu tirei as teias de aranha com aspirador e passei um paninho Com a minha misturinha Tá tudo tão cheiroso, tão cheiroso, gente Olha o sofá como ficou limpinho Eu vou só esperar ele secar bem Pra eu colocar a minha mantinha, né, gente? Porque casa com criança é fogo Então eu também tô aproveitando pra fazer um tourzinho aqui Da nova composição da sala, né? Eu ainda não tinha mostrado assim pra vocês direitinho Depois que eu virei Já tem tour aí no canal, tá? Mas eu mudei tudo aqui de lugar Tá vendo? Bom, eu vou começar direitinho aqui da pontinha Aqui é o corredorzinho que vai pra cozinha Aí aqui, ó Vocês lembram que era toda diferente essa sala, né? Se você não assistiu a tour, é só assistir que vai tá aí E aí eu mudei, coloquei a mesa de jantar ali Parece que fica apertada, mas não, tá, gente? Porque geralmente na semana a gente usa mais essas duas cadeiras, né? E aquela ali, às vezes E quando vai usar no fim de semana a gente arrasta ela um pouquinho mais tranquilo Porque as crianças são magrinhas, elas cabem ali no cantinho Achei que ficou mais espaçoso Eu fiz isso pra tentar manter um pouquinho a sala mais limpinha, né? Porque aí fica aqui, ó Um hall de passagem Tá vendo? Lá pros quartos E acaba não sujando Aqui a parte da sala Então aproveitei que acabaram as férias das crianças Fiz aquela faxina Porque essa sala tava só Jesus na causa O piso aqui, ó, gente Tava até assim tapete Porque a Karina brincou tanto de massinha Que tava até fubento, sabe? O chão E agora tá assim Agora eu queria uma atenção especial, gente Pra esses dois itens Que chegaram da New Chic Que pra nossa casinha, ó Esse tapete lindo, gente Olha esse tapete Olha a qualidade desse tapete Gente, eu daria tudo pra ter um tapete desse grandão Mas é pequenininho E aí eu coloquei ele aqui, ó Aqui na entradinha, né? Que eu posso deixar ali Ou aqui E também, gente Gente, esse pelego maravilhoso Olha a qualidade desse pelo, gente Olha A mão até some, ó Parece o pelo dos gatinhos E eu recebi da New Chic, gente Vou mostrar também o outro item que eu recebi deles Ó, gente Eu recebi deles esse alce Mas eu pedi pro Natal, né? Então já veio Eu vou guardar Porque eu quero uma decoração assim Mais rústica Tô dando já um spoiler pra vocês, né? De como eu quero a decoração esse ano Pra quem não sabe, gente A New Chic é uma empresa da China É uma loja maravilhosa Que tem de tudo que vocês imaginam na sua vida Lá tem Eles enviam pro Brasil Chega super rápido Esses itens, gente Demoraram menos de um mês Eu fiquei impressionada E aí chega muito rápido E aqui embaixo no box de informações Eu vou deixar o link direto pra esses produtos Então se você quer um tapete igual a esse Porque vale a pena, tá, gente? Eu super indico Não é qualidade xinguilingue, não É coisa boa, ó Tá vendo, ó? E aqui embaixo, ó Ele é antiderrapante Então muito bom pras crianças E pras correrias do cookie, né? E esse pelego, gente Olha Dispensa comentários, né? Porque olha isso É muito bom de verdade Então eu vou deixar o link aí embaixo Dos produtos Tem o cupom de desconto de 15% Então se você gostou Quer igual pra sua casinha É só clicar aí no link E direto lá comprar Bom, gente Então essa foi a faxina da nossa sala E não só a faxina Eu queria muito agradecer a vocês Que ficaram comigo essa semana inteirinha Em comemoração Os 20 mil inscritos Eu tenho palavras pra agradecer É muita gratidão Vocês foram muito especiais, gente A cada comentário Cada view, né? Nos nossos vídeos Cada like Eu fico muito feliz E muito grata Valeu muito a pena Eu achei que eu não ia conseguir Eu consegui Então eu tô com planos aí De aumentar a quantidade De vídeos do canal A pedido de vocês Então se tudo der certo Eu vou começar a colocar Três vídeos no canal Mas aí eu aviso pra vocês Lá na rede social O novo dia, né? Que vai ser mais um vídeo do canal Então fica ligadinha Lá no Instagram Gente, eu vou deixar aqui embaixo Mas eu quero muito Muito, muito mesmo Agradecer a vocês Se vocês gostaram Dessa semana de vídeo Se gostaram desse vídeo De faxina Que eu compartilhei O meu faxinão pesado Aqui na sala Não esquece De deixar o like Do amor Que eu vou ficar Muito grata E muito feliz E principal, gente Se você tá assistindo É novo Ainda não se inscreveu No canal Fica aqui comigo Se inscreve Vai lá no botãozinho De se inscrever Ativa o sininho Que se você não ativar O sininho Você não vai receber As notificações E fica aqui com a gente Fazer sua família crescer Mais dicas Mais, né? Qualquer dúvida Qualquer sugestão De vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau